FITNESS FITNESS Da manhã que ela senta gostoso Ele paga a conta Só que não dá conta de apagar seu fogo Vamos voltar logo Pra não dar bandeira pro povo Agora é com vocês hein É só chegar Na fila a gente já se olhou Eu tava acompanhado e ela também A hora a gente disfarçou, mas meu lado sapato disse hoje tem Ela no lounge 5 e eu no lounge 6, não demorou nadinha, já me introduzi E que ela foi buscar cerveja, eu fui no barco, e o banheiro da balada virou quarto No lounge ela dá semi sem gosto, mas o banheiro aqui ela senta gostoso Ele paga a conta, só que não dá conta de apagar seu povo No lounge ela dá semi sem gosto, mas o banheiro aqui ela senta gostoso Ele paga a conta, só que não dá conta de apagar seu povo Vamos voltar logo pra não dar bandeira pro povo No lounge ela dá semi sem gosto, mas o banheiro aqui ela senta gostoso Ele paga a conta, só que não dá conta de apagar seu fogo No lounge ela dá semi sem gosto, mas o banheiro aqui ela senta gostoso Ele paga a conta, só que não dá conta de apagar seu povo Vamos voltar logo pra não dar bandeira pro povo Uhôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Que desafio!